Fomentar a cultura empreendedora por meio de compartilhamento de conhecimento e experiências. Esse é o intuito da Semana Global do Empreendedorismo, que é realizada em mais de 130 países até este domingo. E qual é a maior dificuldade para o empreendedor brasileiro e catarinense? É o que iremos discutir a partir de agora aqui no Conversas Cruzadas pela TVcom. Conversas Cruzadas, hoje está na companhia do Marcos Miller, que é coordenador da Endeavor em Santa Catarina. Também aqui conosco está o analista de investimentos da BZ Plan, Rodrigo Ventura. O programa recebe ainda o cofundador da Resultados Digitais, Eric Santos. E ainda está aqui conosco o advogado, sócio da Guimarães e Santiago, o Júlio Santiago. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Você pode participar, você é empreendedor, você pensa em empreender, então manda a sua pergunta. Qual é a dúvida para começar o negócio? Tem que começar por onde? Como é que se faz? Onde é que está a maior dificuldade? Participe através do e-mail que é o conversas.tvcom.br, se você preferir também pode participar pelas nossas redes sociais. Está aí o Twitter, tem o endereço no Facebook também aí na tela. Conversas Cruzadas está no ar em nome de Sandy, em defesa do profissional da engenharia sempre. Bom, estamos aí na Semana Global do Empreendedorismo, daqui a pouco a gente vai dizer ainda quais são as atrações, os eventos até este domingo. Agora, Marcos, não tem entendimento. Onde é que está a dificuldade maior para empreender no Brasil? Onde é que está? Boa noite, telespectadores. Boa noite, Renato. Boa noite, amigos aqui da mesa. A minha maior convicção é que o que falta para o Brasil ser mais empreendedor é que falta capacitação empreendedora. Então, acho que falta a gente ensinar melhor jovens, mesmo no ensino médio, eu acho, a já plantar essa sementinha de empreender. A gente acaba tendo, a minha geração, por exemplo, uma geração que teve pais que incentivaram muito a história do concurso público, tiveram muito essa história. E isso plantou uma sementinha errada na nossa cabeça, de que estabilidade, procurar um emprego mais estável, era um negócio que deveria ser o nosso foco. Então, o que eu acho que a gente tem que começar a trazer para as escolas, trazer para as universidades, um pouco mais de cultura empreendedora mesmo, né? Para poder incentivar com cases, com histórias empreendedoras, com metodologias novas. Agora, na tua avaliação, a coisa mudou para melhor ou para pior nos últimos tempos? Sem dúvida para melhor. A gente tem hoje um... A economia do Brasil como um todo melhorou para quem está empreendendo, né? Então, a gente tem hoje um mercado muito mais pujante para quem quer montar um negócio. É uma realidade bem diferente de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, de fato, mudou. E, de fato, está mudando, né? Eu sou um otimista nato. Eu acredito que a gente vai chegar num momento bom para o Brasil. Agora, indo na linha do que eu tinha comentado antes, a gente precisa revolucionar o ensino. O nosso ensino ainda é do século passado. A gente ainda não fez virar a curva, né? Fez virar a roda. A gente vai, por exemplo, a gente faz cursos fora, nos Estados Unidos, cursos na Alemanha. A dinâmica, ela é muito mais fácil. É muito mais rápido de se entender, de se pegar prática, de se começar a fazer coisas. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. É, o desafio, ele é enorme mesmo. Agora, Rodrigo, na tua avaliação, você que representa um fundo de investimentos que acaba tendo o foco nas empresas de tecnologia. Inovadoras. Inovadoras, em qualquer área. Tecnologia ou não, enfim. Empresas. A gente até discutiu isso essa semana aqui, né? Hoje é a convergência, né? A empresa física que vai depender de uma empresa inovadora e há essa simbiose, essa combinação. Onde é que está a dificuldade? Nós temos aqui um Estado com característica empreendedora e mais, um Estado com o perfil ainda de empresas de tecnologia, empresas inovadoras, com incubadoras tecnológicas e tal. Nós estamos acima da média nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, telespectador. Eu sou obrigado a concordar com o Marcos quando ele fala que a principal dificuldade hoje e o caminho do sucesso passa pela educação empreendedora. Com certeza, a gente é um Estado acima da média, né? A gente tem muitos casos de empreendedores de sucesso, né? Eu acho que a Endeavor, ela demorou, mas chegou aqui num Estado merecido, a chegada da Endeavor aqui. Uma organização internacional fantástica, né? Que promove empreendedorismo e é um Estado, apesar de pequeno, né? Comparado com outros da nossa nação aí, ele realmente tem empresas fantásticas, empreendedores seriais, né? E atraímos muita atenção de diversos investidores e outras empresas, né? A gente tem um polo aqui de tecnologia muito forte em Florianópolis, mais ligado à área de software. Mas a gente, o Oeste e o nosso Norte, o nosso Vale do Itajaí, não deixa nada a desejar. A gente tem o setor metal-mecânico, o agronegócio, é um Estado rico, né? Nosso litoral todo. Então, tem muito material para a gente trabalhar, né? Então, nós como analistas de investimentos, a gente tem bastante campo aqui para pesquisar, trabalhar. Mas a gente sente essa dificuldade do preparo do empreendedor, quando ele vem a nós pedir recurso, né? Primeiro tem aquele vício de que ele acha que o nosso recurso, o recurso privado, de investidores privados, ele se comporta da mesma forma que recursos públicos. É diferente. A gente tem uma autonomia, uma independência e objetivos muito diferentes do setor público. Então, a gente busca resultado. A gente busca empresas inovadoras que vão crescer acima da média, né? E isso é um primeiro ponto. É o empreendedor entender que existe essa alternativa e que ele tem que apresentar um plano diferenciado, né? E o segundo ponto é a questão do preparo, né? A gente tem, hoje, cursos de empreendedorismo à distância, né? Harvard, Oxford, enfim, Stanford, Babson. Todos esses polos de empreendedorismo, de educação empreendedora no mundo, a gente tem acesso a esses conhecimentos hoje, né? E coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. Então, hoje está mais fácil de adquirir esse conhecimento. Então, acho que isso melhorou, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo, um pouco mais na educação fundamental, eu diria até, despertando essas capacidades empreendedoras. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com essa estratégia. Acho que é interessante, nessa etapa inicial aqui do programa, uma apresentação. Acabei atropelando alguns processos aqui. E até para a gente elincar, aproximar o nosso debate de quem está em casa e estimular as pessoas em casa a empreenderem, né? Bom, é o seguinte, Eric, o que é a Resultados Digitais? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A Resultados Digitais é uma empresa de tecnologia, nascida aqui. A gente está há dois anos e meio no mercado, mas eu empreendo nessa área há bastante tempo. Então, acho que compartilho aí muito o que o Marcos e o Rodrigo falaram sobre os problemas e vendo o histórico também da área nacionalmente e aqui no Estado, a gente vê também que realmente tem melhorado muito rápido, né? São vários exemplos, mas um que eu gosto de estar até parceiro do programa é o próprio Sebrae, que por muito tempo foi... Enfim, teve um modelo de atuação focado num tipo de negócio, que é o tipo de negócio da microempresa, de vários segmentos diferentes e hoje eles, nacionalmente, mas principalmente puxados por um bom exemplo daqui de Santa Catarina, tem feito um trabalho bem bacana, bem diferenciado com empresas de tecnologia, aproveitando aí da vocação até do Estado com essa área que vem desde a tonicidade, passando por talentos, aquela forma até meio natural de atrair gente de fora para trabalhar. Então, a gente tem visto aí que tem melhorado muito. Eu concordo que tem problema na educação básica que influencia muito em despertar mais gente para o empreendedorismo, mas tem muita coisa para se fazer com quem já está de fato empreendendo e já está com a cara na rua, né? Então, a gente tem melhorado nesse sentido aí como ecossistema. A gente ainda, que eu acho que é uma coisa um pouco ainda mais provinciana aqui das empresas do Estado, de não compartilhar muito, não trocar ideia, não colocar a cara a tapa, não abrir muito os seus números, os seus erros, os seus acertos, tal. Então, isso é um pouco da... quando a gente sempre fala de, ah, Vale do Silício, Florianópolis é um Vale do Silício brasileiro, tal, que o pessoal gosta de... Falta muito e eu acho que muito tem a ver com isso, né? O que diferencia muito o Vale de qualquer outro lugar é essa coisa meio maluca de networking, disposição, compartilhamento de ideias, enfim. Mas a gente está no caminho certo, eu diria. A gente melhorou muito aí nos últimos anos. E aí, voltando só à pergunta da Resultados Digitais e um pouquinho também de o que eu acho que tem a ver com o painel. Bom, nós temos uma... na verdade, a gente tem um software que trabalha com marketing digital para média e pequena empresa. Então, não vou falar do software aqui, não vai fazer jabá, mas... Marketing digital para média e pequena empresa. Para média e pequena empresa. Mas a brincadeira que eu faço é que mesmo empresas que não são de tecnologia, hoje elas são de tecnologia porque elas precisam adquirir clientes e criar autoridade na internet. Fazer relacionamento. Fazer relacionamento, exatamente. O ponto que você levantou no início. Então, na verdade, a gente trata esse ecossistema como se fosse o ecossistema de todas as médias e pequenas empresas aqui do Brasil. Muito bem. Agora, Júlio, é o seguinte, para você abrir uma empresa hoje é mais fácil do que fechar, né? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas. É bom estar presente com vocês, com a atenção tão agradável, telespectadores. É difícil os dois, na verdade, hoje em dia, ainda no Brasil, né? Tem um levantamento do Fórum Econômico Mundial que diz que o Brasil é o penúltimo em uma relação de 136 países, só perto para a Venezuela. Em que aspecto? Em demora para conseguir constituir, abrir uma empresa. Isso aí se torna o empreendedor um herói, praticamente, né? É, causa o forte de estímulo, né? Não só para quem está aqui, mas para quem também vem de fora para cá e quer fazer o negócio, quer ampliar para o Brasil. Nós perdemos investimentos, e mesmo o Brasil estando na... Já teve mais, mas estando na crista da onda, enfim, esse novo Brasil, o futuro já chegou, disse o Obama quando aqui esteve, porque a ascensão da classe C, aquela história toda que todos já conhecem, mas o ambiente para negócios aqui, né? A questão da burocracia e da carga tributária é terrível, né? É um case relativamente há pouco tempo de uma empresa na área de uma empreiteira, da Europa para cá, que nos auxiliamos a eles a constituir aqui no Brasil. Eles não conseguiam compreender o processo, a complexidade, a falta de certeza e presteza nas informações pelos órgãos públicos, né? Porque o mesmo órgão público que era questionado uma hora... Da que era a empresa? Era da Espanha e do Brasil. Já teve esta hectarena, agora está em outra região do nosso país. E eles não conseguiam compreender, o próprio órgão, nesse caso, em Brasília, para poder receber e internalizar a empresa, tinha dificuldade de prestar as informações com clareza, para se qualificar o caminho. Eles não entendiam a carga do jogo, né? É, muito menos eles, e quem tinha que explicar, eles não sabiam direito como fazer também. Essa é bem a verdade. O processo, se não for seguido e bem orientado por alguém profundamente especializado, deixa o empresário, o investidor do exterior completamente abandonado. Nós temos conflitos jurídicos também, de atribuição, de responsabilidade de cada um, quando é que é o ente municipal, quando é que é o ente estadual, quando é que é a união, né? As coisas entram em atrito. Há um processo de segurança jurídica muito grande. Eu tenho, nessa tua área aí, tu falasse, eu tenho um exemplo também, eu já citei isso aqui algumas vezes, eu fui numa missão empresarial, governamental, né, pela RBS aqui, fazendo trabalho multimídia para todos os veículos, para Dubai uma vez. E aí, o novo Sheik lá disse o seguinte, não, nós tínhamos um projeto e tal, a gente foi numa empresa lá de portos, tá? E aí, não, nós tínhamos um projeto, a gente queria investir lá, os caras sabiam mais de Santa Catarina do que a gente aqui, né? Não, o cara citou características do Estado, não, a São Francisco do Sul, nós queríamos investir lá, no Porto e tal. Só que a gente tentou diversas vezes, não conseguimos, em função da burocracia, a gente foi, nós transferimos esse investimento para o Peru. Fizemos o mesmo empreendimento no Peru, porque não andava a coisa, a coisa não andava. Quer dizer, isso aí espanta muito o investimento, né? É, espanta, na verdade, nós estamos concorrendo hoje, a vida empresarial, ela é de aspecto mundial, então, a empresa pode entrar, como tu falaste, no Brasil, pode entrar no Peru, pode entrar em qualquer região da América Latina ou em outra região do mundo, e ela vai ver qual ela, mede alguns dos seus fatores que são atrativos à sua permanência, ou Estado em determinado país ou região. Inclusive, nós aqui, né, trazendo uma visão mais local, há necessidade da nossa região, do nosso Estado também, se desenvolver para ter uma melhor receptividade ao mundo empresarial, como os que estão sendo citados, os empreendedores de tecnologia, por exemplo, em virtude do seu modelo, da sua possibilidade de ganho a um prazo um pouco menor em determinados tipos de negócios, eles recebem investimento em capital de risco, como tem aqui um colega, e pessoas que convivem sabem desse meio. Esse investimento, geralmente, ele é feito num modo de uma sociedade anônima, que já tem um pouquinho mais de complexidade, o que não era para ter, mas vamos lá, é uma exceção ao padrão limitado, empresa individual. E isso, hoje em dia, já é o entrave para esse pessoal, porque o aparato institucional que nós temos, regional e local, não está preparado para receber um menor índice de complexidade, que é isso, transformar uma empresa limitada em sociedade anônima. Hoje nós podemos demorar, depende da forma como é feita, pequenos erros podem ocorrer nessa intercorrência, 60 até 90 dias, para transformar uma empresa limitada em sociedade anônima. É, não é brincadeira. A gente vai para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta até para explicar como é que funciona um fundo de investimentos que atua na área de inovação. Como é que funciona? Ah, eu tenho uma ideia. E aí, como é que eu faço para vender essa ideia para esse fundo de investimentos? Está aqui o homem, é só convencer o cara que ele vai botar dinheiro no teu negócio. Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas Cruzadas Este é o Conversas Cruzadas na TV Com. Estamos na Semana Global do Empreendedorismo e a provocação que eu estou fazendo para você em casa é a seguinte. Onde é que está a maior dificuldade para empreender no Brasil em Santa Catarina? Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando sobre o nosso assunto. O Daniel Ventura diz assim. Sofro para ter o meu primeiro empreendimento devido ao fato de precisar dedicar a maior parte do tempo ao emprego para me sustentar. Qual é a dica? Ah, então aqui, se eu entendi bem aqui a dúvida aqui do Daniel é o seguinte. Ele trabalha, é empregado em uma empresa, mas quer ter o próprio negócio. Acho que é isso, né? E aí, como é que ele faz? Qual é o segredo, pessoal? Porque ele tem que ter o plano de voo solo dele bem definido, bem seguro para dizer para a empresa dele, olha, um abraço, quero o meu chapéu e estou saindo. Porque conciliar os dois, será que dá? É difícil, né? É difícil. A gente recebe muitos empreendedores lá nos nossos fundos de investimento e dificilmente a gente vê empreendedores maduros com negócios maduros com dedicação parte do tempo, né? Geralmente o empreendedor atinge um grau de maturidade interessante onde ele melhora as chances de sucesso dele quando ele se dedica integralmente àquele negócio. Então, as chances de sucesso aumentam quanto mais tempo você dedica para o seu negócio. Agora, no caso do Daniel, ele tem a vontade de empreender, né? Mas está amarrado, ainda não tem os recursos para ele viabilizar uma dedicação integral. Não tem muito segredo, né? Ou ele economiza, né? E aí, depois se joga de cabeça. Ou ele consegue um investimento da família, né? Ou ele... Dificilmente ele vai conseguir um empréstimo. É muito raro uma empresa sem faturamento, sem receita. Depende, depende do tipo de empréstimo, né? Por exemplo, até dois mil reais. Até dois mil reais, ainda para pequeno. Para o microempreendedor individual, né? Temos aí o juros zero. Programa juros zero do governo federal. Mas aí para microempreendedor individual. É uma verba curta, né? Também é para alguma coisa para a empresa. Não é uma coisa suficiente para fazer a subsistência do empreendedor por um tempo, né? É, e a última alternativa, eu acho que o Eric também pode ajudar, já que é um empreendedor, né? Sim. Uma outra alternativa é ele arranjar sócios, né? Onde eles combinem entre eles, olha, um de nós vai ficar em dedicação integral para o negócio. E os outros financiam essa empreitada, né? E à medida que eles vão conseguindo receita e a empresa vai evoluindo, eles conseguem, os outros conseguem se desligar dos trabalhos. É, esse negócio de escolher o sócio é tão ou mais importante do que escolher a esposa, né? Hoje, essa é uma notícia... Ontem, no Bom Dia Brasil, eu estava acompanhando o resumo. E é o seguinte, estava lendo o seguinte, empresário, o Antônio Emílio de Moraes, do Grupo Votorantim, teve que bancar no BNDES, não sei se vocês acompanharam isso, teve que bancar no BNDES 500 milhões de reais. Por quê? Porque era o avalista do empréstimo do Eric Batista no BNDES. Como o Eric deu cano, aí sobrou para o Votorantim. Quer dizer, esse negócio de sócio, avalista, é um negócio muito sério. Um negócio muito sério. Deixa eu até fazer uma contribuição nesse processo. Até pela característica local que nós temos aqui, nós temos, tem surgido muitas empresas dos ambientes acadêmicos e científicos, né? E logo que nós recebemos essas empresas e conversamos poucos com os empresários, nós tentamos passar a eles uma mensagem de profissionalismo do processo. Nós dizemos o seguinte, como tu disseste, né? É uma relação a dois, só que não tem a vida conjugal, né? Falta isso ainda, que é uma coisa que pode dar carência às pessoas. Casamento sem sexo. É, o que é pior, exatamente. Tem muitos também, né? Isso é no rão dos negócios. Isso é explícito, né? E as pessoas acabam se integrando, se aproximando, fruto de um projeto que fizeram na universidade, fruto de uma proximidade que tem no ambiente acadêmico, mas não necessariamente viram identidade profissional e empresarial. E aí, essa falsa expectativa de que essa relação vai sobreviver num ambiente empresarial que é um ambiente bem mais duro, bem mais difícil de convívio, porque os valores, eles vão surgindo em momentos de crise ou em momentos de situações excelentes, ele fica abandonado. Então, tem que tomar muito cuidado nessa avaliação e discutir muito essa relação, né? Fazer um ADR já logo no começo, né? Tem que deixar bem claro. Isso se deixa claro no papel, no contrato. É, e é muito mais interessante, eu estou cansado de avisar isso no escritório, discutir em quanto o problema, ele está na hipótese. Ah, claro, claro. Olha, se acontecer isso, nós vamos resolver como? É muito pior depois dizer, aconteceu e eu quero isso e tu queres aquilo. Pois é, e tem a situação assim, ó. É que os dois vão trabalhar, um investidor, o outro fica no operacional. Combinado não sai caro, né? Claro, claro. Porque senão começa aquela história também, né? Sim, mas eu estou trabalhando mais do que o outro, né? Exatamente, não discutisse isso, não colocassem relações de formas claras. E até depois, não é porque tem mais fé. Vale para familiares também, vale para familiares também, né? É, sem dúvida. Vale para familiares também. Sem dúvida, não, é mais importante ainda. Hoje nós temos uma característica nacional das empresas familiares. Não necessariamente no mundo da tecnologia, mas as empresas consolidadas, as empresas do mercado tradicional. Grande problema das empresas tradicionais é a sucessão. Como continuar esse negócio nas gerações seguintes? Porque a afinidade dos sócios iniciais não necessariamente são transmitidas para os filhos, né? E aí como manter essa relação? Só profissionalizando, só colocando isso no papel, só regulando isso de forma clara. Querendo ficar no fio do bigode, infelizmente, não necessariamente vai dar sucesso. Porque não é uma fé às pessoas. É comunicação. Eu falo uma coisa e você entende outra. E nós saímos cada um para o lado. Ah, depois nós voltamos a conversar e aí tu tens a tua interpretação do fato que eu tenho amigo. Claro, claro. E agora, como nós vamos resolver isso quando o problema está apresentado, está colocado na mesa, né? É muito mais difícil. Igor, só um ponto. O nosso embaixador, o Beto Cicopira, ele tem certeza, ele fala com a condição. Grande empresário. Grande empresário que a principal causa das empresas fecharem ou falirem no Brasil é por problema societário. Ou por problemas de mal compreensão de interpretação, ou por mesmo na hora de se juntar aos empreendedores. Se busca muito empreendedor com afins, empreendedor que existe empatia, mas não se busca complementariedade, né? Então, dois programadores, dois administradores, dois engenheiros. E aí, o pé sempre vai estar descalçado. Então, sempre vai precisar de um outro sócio ou de um outro parceiro. Então, uma das coisas que eu também acredito nisso muito, que é um dos primeiros erros que se comete no Brasil quando se está empreendendo, é se identificar erroneamente o seu sócio. Então, às vezes tem que procurar alguém que tem complementariedade. Mas tem algum segredo para isso? Quer dizer, essa questão de serem dois sócios bem diferentes, quer dizer, uma com atitude mais agressiva nos negócios, é claro, e outro mais conservador, mais retraído. Quer dizer, isso às vezes acaba dando liga e de perifista. Às vezes não é nem o comportamento, às vezes é tecnicamente mesmo. Eu acho que até tecnicamente, porque a complementariedade de perfil, de empatia, de cumplicidade, isso tem que existir, né? Um na área técnica, outro na área financeira, blá, 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 tá. Eu acho que é por aí. Um time heterogêneo conta muito. A gente avalia isso, é um dos critérios que a gente avalia quando a gente vai escolher uma empresa para investir, é a heterogeneidade do time. Ah, é? É, é, com certeza. Esse é um critério importante. Tecnicamente, como o Marcos falou muito bem, né? Tecnicamente, comportamentalmente, a gente tem que conviver com essa equipe, porque é o fator crítico de sucesso, né? A equipe pode levar a empresa para o sucesso ou não. Daqui a pouco eu quero saber se o fundo, ele interfere na gestão, ou ele só coloca dinheiro. Você gostaria de completar a questão anterior, trazida pelo telespectador C. Como é que ele procede? No caso, ele é empregado, mas quer empreender. E aí? Acho que o Rodrigo deu uma parte aí da dica, né? Que é economizar e segurar o tempo. Isso é engraçado, porque aqui no Brasil a gente não tem, de uma forma tão disseminada, o papel do investidor anjo ou do próprio fundo de capital de risco, né? Então, a maioria das empresas, e aqui em Santa Catarina tem vários casos de empresas que surgiram fazendo serviço, fazendo projeto e depois foram criando produtos que têm uma receita mais recorrente. E esse trabalho é muito comum, é fazer ou eu seguro a grana por um tempo e daí fica um tempo sem trabalhar, focado no meu negócio, ou então eu faço meio a meio por um tempo, ou então eu faço, vou fazendo consultoria enquanto eu vou fazendo meu produto em paralelo. Então, não tem muito segredo, né? Infelizmente, a gente tem que fazer esse tipo de sacrifício. Colocar meta, né? Também. É, uma coisa que eu ia colocar é justamente isso, né? De a hora que fizer esse pulo, ter um tempo definido, ó, vou tentar fazer esse negócio dar certo em seis meses ou um ano e tal. Se não der certo, eu volto para o meu negócio aqui. E o mercado hoje valoriza muito também quem tem esse tipo de experiência. Então, muita gente vem me perguntar, pô, mas isso não der certo, como é que vai fazer? Eu vou ficar desempregado e tal. Pelo contrário, né? A gente que está do outro lado do balcão, a gente sabe que gostaria muito que as pessoas que a gente está contratando tivessem esse tipo de experiência, ter ido botar a cara na rua, tentado fazer alguma coisa, aprendido coisas complementares aí dentro de um negócio, né? Então, é uma experiência bem relevante. A cultura do fracasso no Brasil, ela é encarada muito errado. A gente tem, por exemplo, países como os Estados Unidos, alguns fundos de investimento americanos, eles só investem em empreendedores que já quebraram a empresa. Porque a chance de ele quebrar uma segunda empresa já tendo um... Ah, eles já aprendem uma vez com o carimbo. Assim, ninguém faz empresa para quebrar. Dói muito quebrar uma empresa, né? Então, pô, o cara já teve experiência. Ah, esse é um critério, é? Para alguns fundos, acabou olhando como... Vira um fator aí, um fator positivo, né? Um fator positivo na hora de avaliar. E no Brasil, tem alguns fundos que já consideram isso, né? Como o próprio Eric comentou, como um ponto a mais para montar time, para contratar funcionários, enfim, para investir. Mas isso, sem dúvida, é um negócio que a gente tem que aprender. Fracasso faz parte do processo. Tem um ditado que eu gosto muito, que é o sucesso é o pior professor. Quem sempre foi bem-sucedido, o ego dele começa a ficar além do que deveria, né? É muito autoconfiar. Exatamente, autoconfiança é um problema. É um problema. É uma armadilha, né? Sobre o sucesso, é uma frase muito boa, né? Do Tom Jobim, que ele dizia assim, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. É fantástico, né? A questão do brasileiro. É cultural, né? É cultural, né? Tá, o seguinte, um grupo de investimentos, interfere na gestão ou só dá dinheiro? Sim, interferimos na gestão. Como é que funciona isso? De uma forma muito incisiva até, né? Ah, é? Principalmente no nosso fundo, que é um fundo de estágio inicial, né? É um fundo capital semente, né? Na classificação de fundos aqui no Brasil, a gente chama de capital semente. Analogia é exatamente essa, é investir lá na sementinha, né? Onde o negócio está um pouco depois da ideia, né? Onde já validou o mercado, já tem um plano de negócios, né? Mas já está com produto no mercado? Não, não necessariamente. Nesse nosso primeiro fundo de investimento, a gente investiu em cinco empresas, todas elas, elas estavam com um produto quase pronto. É possível dizer o nome das empresas? Sim, com certeza. O nome delas é MyRex, inclusive... São todas daqui de Santa Catarina? São todas daqui de Santa Catarina. MyRex é uma empresa, inclusive, o Júlio advoga para eles, daqui do... O que que faz? É uma empresa de tecnologia para comércio eletrônico. Eles são uma plataforma de recomendações pessoais, uma tecnologia para aumentar vendas de negócios eletrônicos. A segunda empresa que a gente investiu chama Clube de Autores. É uma plataforma de livros independentes, de autores independentes. Eles têm uma plataforma de impressão sob demanda e tal. A terceira empresa foi chamada... é Click Business. É um integrador de portais de compra eletrônico, né? Para você que vende para governo, Estado, prefeitura, empresa privada, você negociar com todos eles num software só. Depois tem a Achado, que é uma empresa que fornece um serviço de inteligência para frete, para comércio eletrônico também. É um gateway de frete. É o primeiro gateway de frete do mercado. E a última empresa foi chamada Cata Moeda. É a única empresa nossa que tem hardware, que tem máquina. E ela é uma máquina que conta moeda, né? E ela tem... ela vende para estabelecimentos de varejo, né? Onde você troca a tua moeda por um vale-compras, né? Naquele estabelecimento. Interessante. Por um valor um pouco maior. Então, é um modelo de negócio inovador, onde a gente resolve o problema de falta de moeda dos estabelecimentos e o consumidor ganha um pouco a mais. Então, como é que funciona essa história de interferir na gestão? Então, como eu falei, a gente é um fundo de capital semente, né? No começo, a empresa está muito carente de diversos conhecimentos, diversos ferramentais para fazer o negócio avançar para a próxima fase. Então, a gente entra, claro, com o dinheiro, né? Mas entra também com ajuda na gestão. E aí, principalmente na área financeira, né? A gente sente que é essa a principal carência dos empreendedores de tecnologia, a área financeira, organizar toda a área de finanças. Acho que a parte jurídica, né? A gente tem parceiros na área jurídica que ajudam também na estruturação de todos, a documentação e formalização de contratos, seja trabalhista, fiscal, tributário, toda essa área, a gente dá um banho de loja nas empresas. A gente organiza, então, um conselho de administração, onde a gente exige uma cadeira no conselho, independente de quanto a gente compra daquela empresa. E a gente tem acompanhamento semanal, né? Com todas essas empresas para entender e ajudar nessas evoluções do negócio semanais, né? E, tanto do nível estratégico, né? Quanto do nível tático, a gente dá as mãos com o empreendedor, a gente vira um time, né? Para fazer o negócio dar certo. A gente, né? Antes de investir, a gente está desse lado da mesa, né? Fazendo perguntas. Depois a gente passa para o outro lado da mesa e ajuda o empreendedor a fazer o negócio dar certo. Porque o nosso objetivo, lá no futuro, é vender essa participação que a gente comprou no início. Sim, sim. Renato, só um ponto interessante com essa questão de gestão, de envolver no operacional mesmo do negócio. Muitas vezes o que a empresa busca, além do investimento, é esse suporte mesmo na gestão, né? Claro, claro. Além do recurso, né? Então, essa inteligência, pô, de dar mais profissionalismo, dar mais governança, dar mais transparência. Então, muitas vezes até isso conta mais do que propriamente o dinheiro. A empresa até já teria fôlego de ela mesma se capitalizar junto do mercado e tal. Ela busca isso, é? Muitas vezes ela busca exatamente assim. O pessoal está querendo mais dinheiro e mais apoio operacional? Olha, eles... Apoio logístico, local? É, excelente pergunta. Eles querem mais dinheiro, mas eles precisam de mais mentoria. Muitos negócios que vieram para a gente... No primeiro momento até acreditam que precisam só do dinheiro, mas depois se dão conta de que precisam de fato gestão. Muitas empresas não precisam de dinheiro efetivamente. A gente senta com o empreendedor, faz a projeção financeira com eles e mostra para eles. Você não precisa de dinheiro. Você vende seu carro, você faz o negócio acontecer. Você não precisa vender quase metade da tua empresa para um fundo de investimento para fazer acontecer. Pode parecer estranho, mas hoje a oferta de dinheiro não está escassa em fundos, em operações de semelhança ou projetos de subvenção. O que tem que ter é bom projeto, né? E aí, na hora de, eventualmente, até deles pensarem que tipo de investimento eles vão receber, um dos pontos que eles vão avaliar é esse investimento que eu estou recebendo. Tem integração com o meu negócio? Tem proximidade com o meu negócio? Vai trazer alguma coisa de positivo para o meu negócio? Porque ele vai ter um novo sócio, né? Ele vai dividir o negócio dele agora com um novo sócio. E esse sócio é profissional. Ele vai ter resultado. Ele não vai tomar um financiamento, não vai ter dívida pessoal, ele vai receber um capital para a empresa sem assumir uma dívida para a pessoa física. Vai ter um sócio novo e um sócio profissional. Isso vai contaminar a empresa, mas vai exigir também que ele se profissionalize, né? Que ele passe a prestar contas, que ele saiba como prestar contas. Mas é muito interessante que o fundo de investimento, ele abre o espaço para novas rodadas, para novas operações de captação. E ele só vai conseguir essa nova captação se ele alcançar o nível de profissionalismo que o fundo exige. Porque cada vez mais alto for a operação, mais profissional e mais rigoroso, quem entrar vai ser para poder ver qual é a condição jurídica, de gestão, de operação daquele negócio. Se tiver muito amador, não dá, é difícil colocar o zinheiro. Vamos para o intervalo e, em instância, estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas na TV Com. Até domingo estaremos na Semana Global do Empreendedorismo. E é isso que estamos tratando aqui. Eu queria saber, justamente, do Eric, que é cofundador da Resultados Digitais, como é que foi o teu processo para a obtenção de um parceiro financeiro, de um investidor? Como é que foi isso? Como é que foi essa captação? Você que foi captar no mercado ou te acharam? Então, vamos lá. Eu já fiz o processo algumas vezes, né? Então, com diferentes tipos de investidores. Esse último foi com um fundo de investimento de capital de risco, assim como o fundo do Rodrigo. E ele foi, eu diria, que foi no meio do caminho. A gente foi muito bem no fundo que a gente acabou fechando. A gente estava ativamente no mercado procurando, mas fomos também recomendados por um dos sócios do fundo para ter uma olhada com mais carinho, vamos dizer assim, por parte do fundo. E a gente viu um casamento muito legal, voltando ao ponto do bloco anterior, de coisas que iam muito além do recurso, muito além do dinheiro. Porque, concordo plenamente, não é fácil, não quero dourar a pílula aqui, né? Não é fácil levantar capital, mas é commodity. Então, o que vai realmente fazer a empresa ir para um outro nível é a ajuda que esses parceiros novos vão dar. No meu caso, por exemplo, eles têm ajudado muito em termos de contratação de gente mais sênior, algumas parcerias estratégicas com players no mercado nacional. Então, coisas que vão até além de uma estruturação mais de profissionalismo da empresa, né? Que até acho que a gente estava razoavelmente resolvido desse lado. Mas o empreendedor tem que entender que, claro, sócio não vem sem custo, né? Então, tem todo esse processo que tem um... Você tem que prestar conta de uma forma mais profissional, mais recorrente. Você tem um processo decisório agora que não é assim, senta os quatro sócios ali, ah, vamos por aqui, vamos, né? Então, tem agora todo um processo para... Governança. Enfim, de governança, tudo. Mas, ao mesmo tempo, como o Marcos falou, eu acho super saudável para a empresa, né? Tem um momento que você precisa ter um pouco mais de estabilidade dentro do seu plano e esse amortecedor aí que a governança traz, ela é muito útil em vários momentos. Tá, o seguinte, e para quem está querendo um parceiro, no caso do fundo de investimentos, ele... a empresa procura vocês, vocês que procuram a empresa, como é que funciona? Acontece os dois, né? A gente tem vários mecanismos de captação, né? De originação de negócios, né? Então, a gente busca a empresa, então a gente tem uma rede de relacionamento com incubadoras, associações, a própria Endeavor é uma parceira fantástica, universidades, a gente... até mesmo escritório de advocacia costumam indicar empresas para a gente. A gente tem também... as empresas vindo atrás da gente, né? Claro, ouvem falar de um investimento e tal. E também a gente conta muito com recomendação, né? De profissionais do ramo, da área, bons empreendedores. No caso de vocês, todas as recomendações, como é que foi? Basicamente, todos os nossos investimentos foram recomendações. Foram pessoas da nossa confiança, do nosso ciclo profissional. A Endeavor indica... na verdade, ela não indica... as empresas que a Endeavor acaba apoiando, são empresas de uma fatia um pouco maior do que as empresas de seed capital, né? As empresas que estão nessa fase mais inicial. Ah, tá, tá. A Endeavor acaba atuando numa outra fase. Mas isso faz com que as empresas que a gente olha, que não estão na fase que interessam para a Endeavor, a gente acaba indicando para fundos, né? Então a gente tem até uma rede de parceiros aí de fundos de investimento. Mas a gente tem esses três canais, né? A prospecção ativa, a prospecção passiva e a recomendação, que é um validador importante. É como se estendesse um tapete vermelho já para entrar no nosso escritório. Agora, as empresas apoiadas por vocês, elas precisam se tornar SA, é isso? Por quê? Qual é a diferença de uma SA para uma limitada, por exemplo? A necessidade de transformar em sociedade anônima é uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários. Porque todo o fundo de investimento e participações, ele é inscrito na Comissão de Valores Mobiliários e uma das regras é essa, participar em sociedades anônimas. A CVM exige isso porque sabe que numa sociedade anônima há um processo maior de transparência, governança, capacidade e controle. há uma instrumentação que permite receber os sócios e controlar, dar peso e contrapeso minoritário, majoritário, entrar e sair. Ela é muito mais rica para esse processo, ela é criada para isso. E a diferença da limitada para SA, geralmente na prática a gente vê o seguinte, menor porte limitada, maior porte SA. Não é verdade, é uma questão na verdade conceitual. Acaba sendo, claro, porque SA mais complexa, tanto na sua constituição, no seu desenvolvimento, em manutenção, ela é mais onerosa. E ela acaba sendo usada por quem precisa mais e põe em outra dimensão e complexidade. Mas a limitada é uma sociedade formada pelo norte, são as pessoas, então ela é constituída com base na relação pessoal. Então ela tem um processo mais simplificado, apesar do Código Civil agora modificou, tornou um pouco mais complexo. Mas então ela é mais simples e ligada às pessoas com menores índices de instrumentos para efeitos de controle, governança. A limitada. A limitada. Ela é mais simples. E é focada nas pessoas. SA não. SA é focada na participação financeira e econômica. O que importa é o que o sócio coloca. Pode até não se identificar para efeitos de controle. Todo mundo tem que declarar hoje qual é o sócio. Não existe mais sócio anônimo. Por isso você se escuta, inclusive, se o nome está certo aí na sociedade anônima. Mas ela é focada no dinheiro. Colocou a sua participação, você é sócio. E você vai cobrar o resultado. Você não vai mais cobrar a sua integração, que a gente chama de afecto societat, com o menos sociedade limitada, que é uma coisa mais próxima, mais íntima. Se assim posso dizer. E aí a SA, como ela vem do mundo do mercado de capitais, ela oferece todos esses instrumentos que nós falamos há pouco para permitir o investimento. Pessoal, é o seguinte, na abertura do programa a gente falou sobre a necessidade até de mudança de currículo, de se estimular mais a questão do empreendedorismo. E antes do programa começar, vocês citaram aqui que nós temos uma história muito bonita na Universidade Federal de Santa Catarina da empresa Júnior, que é justamente este incentivo ao empreendedorismo, à cultura empreendedora e por aí vai. Tem algum problema lá? Parece que a empresa Júnior está passando por um problema difícil. O que é? Eu participei quatro anos e meio do movimento Empresa Júnior. Fui da Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina. E recentemente, no CFH, no Centro de Filosofias Humanas da UFSC, eles fizeram um plebiscito, uma assembleia, e as pessoas lá foram contra a instituição da empresa Júnior nesse centro, alegando uma série de razões. Enfim, eu acho que... O que, por exemplo? Estão privatizando a universidade? É a... Esse tipo de bobagem? É um discurso que tem um viés de esquerda, onde ideológico, é um discurso com viés muito ideológico, onde eles são contra o empresariamento da universidade. Agora, do meu ponto de vista, o argumento é que a gente está usando o recurso público para beneficiar o setor privado. Eu vejo isso de uma ótica totalmente diferente. Eu vejo, hoje, a nossa universidade sem condição nenhuma de preparo de empreendedor. O aluno chega sem saber fazer uma ligação de prospecção. Não sabe nem o que é um CNPJ, não sabe o que é um contrato social, não sabe pagar conta em banco. E lá na empresa Júnior, e o pessoal lá da ALA, que é conta, eles falam de uma maneira pejorativa. Eles estão brincando de empresário. E eu não vejo nada de pejorativo nisso. Eu acho que é um papel social da universidade... Já cumpre a parte prática. É formar bons empreendedores. Porque, afinal de contas, a empresa é a unidade mais básica do nosso modelo econômico. Não adianta fugir disso. A gente não vive em Cuba, não sei onde mais. E se a gente não formar pessoas capazes de construir empresas, botar de pé empresas que vão gerar emprego e gerar riqueza, como é que a gente vai distribuir riqueza se a gente não gera riqueza? Eu não consigo entender esse processo. Tem gente que acha que o centro da economia é o Estado. Tem um ponto muito importante. Recentemente, a Endeavor fez uma pesquisa junto com o IBGE para fazer um diagnóstico de empreendedorismo nas universidades. E um dos indicadores que assusta bastante é que a gente tem 70% dos jovens dentro das universidades querendo empreender. Isso de todos os cursos. Isso envolve história, geografia, enfermagem. Enfim, envolve farmácia. Cursos que a gente nunca associou com empreendedorismo. Então, mostra que o jovem está querendo. Ele está querendo ter essa vivência empresarial porque ele está querendo montar o negócio. E aí, uma segunda pergunta desdobrada dessa, a gente perguntou se eles já estavam se preparando para empreender. Se eles estavam buscando... Aí, esse número, desses 70%, 20% está procurando se capacitar. Porque não tem oportunidade. Porque não tem oportunidade. Porque o próprio aluno que ousa empreender dentro da universidade, ele é visto com maus olhos pelo professor. Ele tem... Pelo viés ideológico. Exatamente. Somado a isso, todo o ambiente normativo do nosso país, a partir de 2004, com a lei de inovação, ele foi criado para permitir que a inovação, que é a pesquisa que é feita dentro da universidade, que no Brasil, ela é especialmente feita dentro das universidades públicas, vá para a iniciativa privada, vá para a sociedade, para poder ela utilizar, se apropriar das ideias que estão dentro da universidade. E muitas delas se perdem e não virem... E só para complementar rapidinho, eu acho que o pessoal que é contra, eles fazem isso sem conhecimento de causa. Porque a gente não está usando o recurso do universidade, primeiro, porque a gente não ganha para fazer isso. É uma estrutura muito pequena, algumas empresas júnias nem sala têm, né? E os empresários que a gente ajuda, né? Que o movimento Empresas Júnias ajuda, são micro e pequenos empresários, que, às vezes, sem essa ajuda, eles não iam conseguir ficar de pé. A gente não está fazendo consultoria de graça para Petrobras, para OGX, a gente não está fazendo consultoria para esses pessoas. A gente está fazendo consultoria, na época que eu fui de Empresas Júnias, a gente fez uma consultoria para uma veterinária, uma veterinária de bairro ali. Mas aí representa o capital. E ainda é tempo doado, né? Se tem alguém investindo em alguma coisa ali, são os alunos investindo o tempo deles. Claro, claro. Não é conhecimento, não dá para brigar com conhecimento. A gente, por exemplo, aposta muito em contratação de gente jovem, talentosa lá. Mesmo para funções técnicas, que a gente entende que a parte técnica você aprende rápido. E talento não é a mesma coisa, né? E indiscutivelmente a gente procura gente egressa de Empresas Júnias, de ISEC, de PET, programas similares. Estão melhor formadas, né? Justamente, porque é um abismo muito grande. Você tiver experiência prática, né? Pessoal, só uma dúvida aqui, mas a empresa Júnias não se afegada ao que existe? Deixou de existir? Como é que está? Eu não tenho muitas informações, muitos detalhes, mas parece que eles iam constituir. E essa Assembleia não permitiu. Ok, bom, vamos para o intervalo e em instantes as considerações finais. Até já. E esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Semana Global do Empreendedorismo. É o nosso assunto hoje, o desafio para empreender no Brasil, em Santa Catarina, 30 segundos aí para cada um para fechar o programa. A tua mensagem final para o empreendedor. Minha mensagem final é realmente pensar, sonhar grande, começar a botar os seus sonhos, implementar os seus sonhos. Existe hoje um mundo de oportunidades aqui no Brasil, de verdade, para quem quer empreender, para quem tem essa convicção de seguir o seu ver empreendedor. Tem o site da Endeavor, muito conteúdo para se capacitar. O próprio Eric aqui é um dos nossos periodistas lá, escreve bastante conteúdo aí de marketing digital. Tem conteúdo muito relevante. Então fica o convite aí, endeavor.org.br. Bastante curso, bastante palestra, bastante conteúdo legal. É isso aí. O que precisarem, a gente está aí. O Endeavor está em Santa Catarina para ajudar vocês. Muito bem. Eric, tua mensagem. Bom, acho que seguindo um pouco a linha do Marcos, mas para quem está realmente tentando entrar nessa trilha e se capacitar um pouco mais, eu falei um pouco do programa do Sebrae, é o tipo de coisa aqui que na área de tecnologia tem influenciado bastante. Tem, claro, os programas mais tradicionais dele. A própria Endeavor agora está com um programa novo que o Marcos estava falando, do metodologia do Bota para Fazer. Enfim, tem vários cursos online, várias coisas que dá para fazer e principalmente trocar ideia com outros empreendedores. Isso acho que é a forma mais rápida e mais profunda de se aprender como fazer. Então, para quem está disposto a assumir essa trilha, eu posso dizer que é muito gratificante. A gente apanha para caramba, mas no final das contas é muito mais bacana do que qualquer outro tipo de trabalho que eu já fiz. Maravilha, maravilha. Júlio, tua dica? Profissionalizar. Maturidade, né? Vamos ser criativos na ideia, vamos ser criativos, vamos bolar, vamos ser arrojados, mas vamos tomar muito cuidado naquilo que estão fazendo, vamos trabalhar com pessoas. Hoje, a acessibilidade das informações, ela está muito grande. Então, vamos fazer as coisas com profundidade, estudadas na questão técnica, nessa constituição, o seu modelo de empresa para evitar problemas futuros e para ser mais fácil de acessar capitais e oportunidades. Rodrigo. Apesar de eu representar um fundo de investimento, a minha dica vai para todo e qualquer empreendedor. Eu acho que empreender é como se fosse uma escada. A gente tem que ter um sonho grande, como o Marcos falou, tem que olhar lá para o último degrau, mas primeiro tem que dar o primeiro passo. Tem que subir o primeiro degrau, não adianta a gente sonhar sem o pé no chão, então tem que conversar, tem que profissionalizar. Então, vamos fazer o dever de casa, porque a nossa saúde mental, física e da nossa família está em jogo. Então, isso não tem preço. Eu acho que temos que ser responsáveis. Sonho grande, comece pequeno e haja rápido. Boa, boa. Pessoal, obrigado pela atenção. Muito legal o bate-papo hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã, às 10 horas, no Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau. Conversas Cruzadas Oferecimento Tchau. Tchau.